Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou fazer um vídeo bem diferente, que é um nome que eu estou dando para esse novo esquema do Forex, chamado de Pirâmide 2.0. Por que eu dei esse nome, Pirâmide 2.0? Bom, para quem não sabe o que significa uma pirâmide financeira, uma pirâmide financeira é quando você reúne um monte de pessoas para vender algo que não existe, ou seja, vende uma ilusão. Aí as novas pessoas que entram no esquema, elas pagam e esse dinheiro é feito para fazer o pagamento das pessoas antigas. E assim vai indo, ou seja, os últimos que entram pagam os que estão mais tempo. Só que chega um certo momento que não tem mais pessoas para entrar nesse esquema e a pirâmide começa a desmoronar, porque as pessoas que estão lá embaixo da pirâmide começam a fazer os pedidos de saques e como não entram mais pessoas novas, essa pirâmide acaba deixando de funcionar, ou seja, elas funcionam por um tempo e acabam quebrando. Por isso que muitas pessoas acabam perdendo dinheiro, porque as pessoas entram no começo e elas realmente pagam, e as pessoas vão injetando cada vez mais dinheiro e chega um momento que não tem mais dinheiro para entrar e a pirâmide acaba quebrando. Isso acontece várias vezes. O último grande caso que tivemos aqui no Brasil foi a Unique Forex, que usou o nome do mercado financeiro Forex, que é o mercado real, para fazer essa pirâmide. E agora no Forex tem um novo esquema que eu chamei de pirâmide 2.0, que não tem nada a ver com esse negócio de pirâmide, mas vocês vão ver que no fundo tem um pouco de similaridade, que é essas pessoas que estão propagando operações sem stop loss. Ou seja, essas pessoas têm um capital bem grande, por exemplo, 100 mil dólares, e ela vai lá e deposita, cria uma conta com um capital de mil dólares. Ou seja, o patrimônio dela é 100 mil, mas ela aportou na corretora apenas mil dólares. E conforme a conta vai tendo um drawdown, porque essas pessoas estão sem stop loss, ou seja, o drawdown vai ficando alto, chega um certo momento que várias operações já estão consumindo o capital líquido, ou seja, perdendo ali, e a pessoa vai lá e injeta. Por exemplo, a pessoa tem mil dólares e está perdendo 50%, ou seja, está perdendo 500 dólares. Ela vai lá e injeta mais mil dólares, ou seja, o drawdown reseta e a pessoa pode perder mais um monte que continua. E aí a conta, lá no MQL5, vai acumulando, ou seja, só anotando operações vencedoras. E aquele capital que está caindo não fica constando ali. Então essa pessoa, como ela tem um capital de 100 mil e ela depositou só mil, ela vai ter dinheiro para ficar aportando, 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 e a conta não vai quebrar. Ela vai chegar a ter um drawdown alto, mas ela injeta dinheiro e não consegue quebrar a conta. Porque enquanto ela tem o capital para ficar aportando, essa conta nunca vai quebrar. E aí ela vem de uma ilusão como se o mercado fosse assim, fácil para a pessoa fazer aportes. Só que ela não menciona que o capital dela por trás é muito grande e ela tem condições de aportar. Aí ela vem de essa ilusão como o mercado vai ter 100% de acerto, que basta você fazer aporte. Só que ela não explica que esse aporte é um capital muito grande por trás. Daí a pessoa compra essa mentoria, que tirou dinheiro, fez de tudo para conseguir, por exemplo, juntar 10 mil reais. A pessoa só tem aquele 10 mil e daí quando vem esses momentos, a pessoa não tem dinheiro para aportar. Ou seja, isso é uma tremenda ilusão. Por isso que eu chamo de pirâmide 2.0, porque esses caras, eles têm dinheiro para aportar. Porque eles vendem curso, vendem mentoria e fazem isso para mascarar. Então é possível saber se está fazendo esse esquema de pirâmide aí através do MQL5. Quando você vê lá os aportes, você consegue ver certinho. Aonde estão sendo feitos os aportes? Que momento estão sendo feitos os aportes? Porque muitas dessas contas ali, elas estão com, depois de vários anos, você vai ver que os aportes, elas ultrapassam centenas e milhares de vezes o depósito inicial. Aportes, eles são muito essenciais no mercado financeiro. Mas a forma que essa galera está mostrando isso é completamente errada. Porque não é assim que funciona. Você faz aportes para crescer o seu patrimônio. Ou seja, você tem, por exemplo, 10 mil reais. Pô, e você todo mês vai depositar, vai aportar ali 100 reais. Ou seja, os aportes, eles são infinitamente menores do que o depósito inicial. Claro que às vezes você pode ganhar um, sei lá, uma bolada, vender um carro. Aí você consegue fazer um aporte maior. Isso aí é óbvio. Só que os aportes nunca devem ser feitos para salvar uma conta. Que é o que acontece com essas pessoas aí. Como eles estão operando sem stop, o capital líquido vai acumulando. Porque vai chegar um momento que vai começar a acumular várias operações negativas contras. E a pessoa vai ter que injetar um aporte. E esse aporte ali, vocês sempre vão ver que nessas contas ali, ele é centenas de vezes maior. Do que o depósito inicial. Por isso que essas pessoas aí, elas dificilmente irão quebrar. Porque o capital delas é muito alto. Dificilmente irão quebrar, entrasmo, né? Porque vão quebrar. Porque vai chegar um momento que não tem mais de onde tirar dinheiro. Por isso que vem o famoso pirâmide 2.0. Porque vai chegar um momento que eles não tem mais condições de aportar. Porque a galera vai começar a entender que isso aí é ilusão. Não vão conseguir mais injetar dinheiro. E aí vão quebrar. Então pessoal, saibam separar o joio do trigo. Eu já fiz vários vídeos aqui no meu canal. Que eu ensino a você como identificar isso aí. Pessoal, faltou eu explicar uma parte ali bastante fundamental. Que vocês vão entender melhor. Imagina só, a pessoa tem 100 mil dólares. E deposita mil dólares na corretora. Cada vez que ele está ali chegando perto de quebrar. Ela vai lá e deposita 500 dólares, mil dólares. Depois de 3 anos, essa pessoa pode ter um capital de 5 mil dólares. Ou seja, saiu de mil para 5 mil dólares depois de vários anos. Pô, é uma rentabilidade muito boa, né? Só que o capital dela, o patrimônio, era 100 mil. Ou seja, cresceu 5% em vários anos depois. Menos de 5%. Ou seja, perdeu da propança. É isso que você tem que entender. O que está por trás? O iniciante não consegue entender o que está por trás. Só quem tem muita experiência e quem de fato realmente entende isso. Consegue ver a mascarada. Como esses caras estão mascarando o lucro real. É por isso que eu falo para vocês que isso aí é um esquema de pirâmide 2.0. Beleza? Fiquem atentos. Valeu! Então pessoal, agora eu vou dar para vocês exemplos reais, né? Dessas pessoas aí que estão mascarando os resultados. Que na verdade, elas não estão ganhando nem da poupança, né? Olha só, temos aqui o primeiro caso do MQL5. Olha só, está vendo aqui que tem a rentabilidade aqui 233%. Ou seja, só um mês negativo. Será que isso aqui é real ou isso aqui é mascarado? Bom, vamos fazer os cálculos. Olha só, essa pessoa aqui teve um depósito inicial de 235 dólares. Como você pode ver aqui, né? E foi feito aportes de 4.200. Ou seja, ela aportou mais 4.851, certo? Totalizando 5.000 em aportes. Ou seja, a pessoa depositou 200 dólares e já aportou 5.000. Pô, legal, né? A pessoa vai aportando, vai aportando. Mas até que chegou o momento que ela teve um lucro, olha só, de 1.345. Só que ela está perdendo nesse momento menos 1.215. Menos 1.215. Totalizando míseros 130 dólares de lucro real. Ou seja, se essa pessoa fosse sacar hoje, depois de mais de dois anos de conta, essa pessoa sacaria 130 dólares. Ou seja, 130 vezes 100, dividido por... Qual que tinha sido o total de depósito lá? 5.080? 5.086? 2,5% de crescimento real de patrimônio. Crescimento absoluto. Vou repetir. 2,5% de crescimento real sobre os depósitos, sobre os aportes, sobre o patrimônio. Isso aí que vocês têm que entender. Ou seja, é uma conta que já teve um drawdown super alto. Ou seja, é uma conta que está em alto risco de quebrar para um lucro mísero, pífio. Agora eu vou mostrar outro exemplo de outra pessoa, que é o cabeça disso tudo aí. Olha só isso aqui, que coisa ridícula. Esse drawdown aqui foi um erro lá na corretora, que o cara até explicou e tudo mais. Olha só a conta aqui, já tem quase 4 anos de conta, lucro 301%. Será que isso é real? Vamos analisar. Vamos fazer aqui, vamos resetar. E vamos começar ali. Essa pessoa teve um depósito inicial de 4.129. Ou seja, essa pessoa aqui tem um patrimônio gigantesco. Tipo assim, é imensurável hoje, porque até dono de corretora é. Certo? Ou seja, olha só, 4.129. Ela depositou mais 75.986, totalizando 80 mil em aportes. Essa pessoa teve um lucro de 43.779, como você pode notar ali. Só que ela está perdendo nesse momento, menos 78 mil. Menos 78.246. Ou seja, essa pessoa está perdendo 34 mil dólares. O MQL5 mostra que está no lucro. Da onde essa pessoa aqui tem lucro? É impossível alguém em sã consciência dizer que essa pessoa está no lucro. É impossível. Mas acredite, essa pessoa vende ilusão, porque olha aqui, só mês positivo. Não tem mês negativo. Tem agora agosto, julho ali, negativo. Ou seja, é isso que você tem que entender. Fora os esquemas, que agora não está nem mostrando aqui. Mas o capital líquido, que é esse verdinho aqui, que é o que interessa. Não isso aqui. Ele estava caindo. A hora que ele cai bastante, a pessoa vai lá e injeta dinheiro. Ou seja, esse drawdown aqui, na verdade, foi um erro, mas estava quase em 80%. Ou seja, como você pode ver, fazer o cálculo. Ou seja, é isso que acontece com essas contas, entendeu? Tem vários anos de conta, mas na verdade é ridículo. Chega a ser hilário, entendeu? Se é uma comédia isso, está louco? Então, pessoal, saibam separar o joio do trigo. O que realmente você quer no mercado financeiro? Você está aqui no mercado financeiro para acumular patrimônio, fazer o seu patrimônio crescer. E essas pessoas que estão propagando esse tipo de negócio, perdem até mesmo para a poupança. Correm um alto risco de quebrar e não tem um lucro nenhum, entendesse? É absurdo. Raramente, claro, que alguns deles você vai ver ali, ah, tem um ano, até realmente tem lucro. Só que o drawdown sempre é alto, fazem aportes para mascarar. Ou seja, não adianta, pessoal. Fujam dessas pessoas aí, porque realmente essas pessoas aí não estão propagando algo certo no mercado. Eles estão com um novo esquema aí que eu chamo de pirâmide 2.0. Beleza? Valeu! Tchau! 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 Tchau!